E vão dizer como é que isso pode acontecer Ele estava caído, derrotado Hoje está de pé, eu vou te explicar E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Aleluia! Você é o vencedor Você é mais do que vencedor E é essa paz que nós temos que levar Para dentro dos nossos lares É isso que nós temos que levar A palavra do Senhor Que é para a hora do nosso desespero Ele está ali velando, cuidando do seu povo É Ele lembrar que esse é o povo que serve Ele Lembrar que esse é o povo que canta louvor Esse é o povo que se põe de joelho Esse é o povo de Deus Deus precisa saber Que nós o amamos Ele deu o único filho dEle Para que nós podemos Ter a vida eterna no seu reino E vamos glorificar a Deus Com mais um louvor Amém! Porque Ele gosta muito que louvamos Vamos lá? É outro louvor que vai falar grandemente Eu creio O Senhor Ele é onipotente Onipresente E inciente Ele está em todo lugar Então você agora que está aí deitado na sua cama O Senhor Ele quer falar contigo agora Basta você ouvir Essa canção porque o louvor também Ele liberta O louvor tem poder de libertar Amém! Quando Davi tocava E os demônios eram expulsos da vida do rei Saul Então receba porque é pra você que está aí Vixe Vai embora depressão Porque o nosso louvor está chegando Glória a Deus Hoje alguém falou seu nome para mim Que você está sofrendo tanto assim Coração tá em pedaços Foi vencido pelos laços dessa vida Foi arremessado quando o cais Açoitado pelos menavais Chora a peito, grita a alma Procurando a paz Mas eu sei Jesus te olha e te vê Me diz que eu vou te socorrer Por as cinzas eu vou te levantar Sou o teu Deus É só meu nome clamar, clamar, clamar Sei que os sonhos se perderam no caminho Estão sozinho E entrega a solidão Mas sou o Deus Ele tudo pode Ele tudo bem Nesse momento Vou abençoar você Glória a Deus O sorriso que havia em seu rosto Pouco a pouco ele desaparece Diz que tudo está perdido Vai vivendo Vai vivendo Vai vivendo iludido Em fantasias Foi arremessado quando o cais Açoitado pelos menavais Chora a peito, grita a alma Procurando a paz Mas eu sei Jesus te olha e te vê E diz que eu vou te socorrer Ele vai Ele vai Ele vai te levantar Eu vou te levantar Porque Ele é teu Deus Eu sou teu Deus É só É só meu nome clamar, clamar, clamar Sei que os sonhos se perderam no caminho Estão sozinho E entrega a solidão Mas sou o Deus Que tudo pode Tudo bem Nesse momento Vou abençoar você Sou teu Deus E vou abençoar você Aleluia O louvor é sempre muito bem-vindo nas nossas vidas O Senhor se agrada e nós também nos agradamos muito Porque a gente sente a palavra do Senhor A gente entra em comunhão Tanto com a palavra da Bíblia Como com os louvores de adoração Os louvores que nós fazemos Para agradar a Deus Nós sempre vamos estar em contato com Deus Em harmonia com a palavra de Deus Através de louvor Através de salmo Através da Bíblia Enfim O Senhor recebe as nossas orações De todas as maneiras Agora Agora tem louvor aqui Eu acho que vocês vão cantar juntos Qual que é? Fala pra isso Ele vem Você conhece? Ele vem Você sabe qual que é? Você sabe também Vou trocar de lugar pra vocês Contar eu vou ficar aqui mesmo Então vamos lá Ela acompanha Vai indo aí que ela acompanha Ele vem Vem me buscar Quero ir Como eu morar Quanto tempo será Que vai demorar Ó meu Jesus Como eu quero Te abraçar Vou andar em ruas de ouro Receber Um lindo tesouro Face a face O verei E me prostrarei Diante do eterno rei Santo, santo Santo, santo Para sempre Eu cantarei E viverei Exaltando, adorando Louvando na nova Jerusalém Ele vem Vem me buscar Eu quero ir Com Ele morar Quanto tempo será Que vai demorar Ó meu Jesus Como eu quero Te abraçar Te abraçar Vou andar em ruas de ouro Receber Receber Um lindo tesouro Face a face O verei E me prostrarei Diante do eterno rei Santo, santo Santo, santo Para sempre Eu cantarei E viverei Exaltando Exaltando Adorando Adorando Louvando Na nova Jerusalém Vou andar em ruas de ouro Vou andar em ruas de ouro Receber Um lindo tesouro Face a face E me ansio E vencer O verei E me prostrarei E me prostrarei Diante do eterno rei Santo, santo Santo, santo Para sempre Eu cantarei E viverei Exaltando Adorando Louvando Na nova Jerusalém Aleluia Glória a Deus Mas está muito lindo isso aqui hoje Hoje está muito linda aqui Minha turminha orando Que coisa linda São a turma do meu dia a dia É minha filha O meu amigo e parceiro da clínica É a noiva dele Ali é marido Ali é o chefe Ali é o filho Todo mundo louvando Gente é muito importante A gente colocar a família Dentro de uma igreja Não importa qual que é a igreja Porque a gente tem que estar preparado Para muitos momentos Que as vezes a gente não tem estrutura Para aguentar sozinho E o louvor de um amigo ajuda muito O louvor de uma filha Uma oração de uma